Eu vejo no Pedrinho, vou reiterar pra quem não viu lá no Futebol Aço Vasco, que no Futebol Aço Podcast é a mesma posição. Eu vejo o Pedrinho um cara, assim, muito sério, muito... E eu acho que ele transmitiu isso na entrevista dele ontem. Muito ciente do passo que ele tá dando. Ele sabe exatamente as consequências por um lado e pro outro. Ele sabe que ele pode arranhar a imagem e a idolatria dele caso... Primeiro ele tem que ganhar a eleição, né? Tem isso. Caso ele vença as eleições, ele sabe que tem 50% de chance pra ir muito bem e talvez até aumentar essa idolatria ou, infelizmente, as coisas não caminharem bem e ele tem esse arranho, como teve o Roberto. E ele foi muito feliz, eu acho, que na posição dele, que eu sou receoso. E ele falou, cara, uma coisa eu não posso depois me cobrar. Que é assim, eu fui covarde. Em vez de eu ficar com a minha bunda sentada no sofá e, pô, eu tenho condição de ajudar e contribuir e não fazer. E aí eu seria egoísta se eu ficasse pensando em mim, na minha idolatria e deixar de tentar fazer algo pelo clube que eu amo. E ele cita que ele teve a lesão ali quando ele foi convocado pra seleção às vésperas do Mundial de 97 contra o Real. E ele falou que sente que ele deve alguma coisa ao Vasco. E talvez com a presidência, caso ele ganhe, ele enxerga que ele tem a possibilidade de devolver algo pro clube que o clube já deu tanto pra ele. Então, assim, pensando assim, faz sentido. Mas aqui eu volto pro torcedor e me tiro até a capa de comunicador. Eu tenho um temor. Porque é meio, meio. Tem 50% de dar certo e 50% de dar errado. Então eu tenho medo de que dê errado. E pode, tudo na vida, se pode dar certo, pode dar errado, a gente não sabe. E que eu veja o mesmo processo que eu vi com o Roberto com ele. Porque me magoa muito, de verdade. Eu acho que o cúmulo do absurdo é quando o torcedor, ele ataca o próprio clube em todas as esferas. Me entristece quando o São Januário aparece pichado, ou por uma derrota alguém tá com a pedra, faz uma selvageria lá. Me entristece quando o Vascaíno ataca um ídolo, seja por qual motivo. Eu vi, por exemplo, o Vascaíno xingando o Juninho Pernambucano porque ele apoia o Lula. Fez bolo do PT no aniversário. Cara, é a opção dele. Eu quero saber do Juninho, ídolo do Vasco. Então, assim, me magoa, sabe, ver esses ataques. E eu ficaria muito chateado se isso um dia acontecesse com o Pedrinho. E eu tenho, de fato, esse medo porque eu sei muito bem como é o Vasco. E, infelizmente, se as coisas não caminharem bem, ele nem presidente foi, nem era candidato. E tomou muitos ataques quando apoiou o Júlio Brant, porque tinham pessoas que gostavam de um ou outro candidato. Então, esse temor eu tenho, sim. É, esse é o risco que se corre, né? Mas, assim, eu tenho muita confiança do, né, caso vença, né, que a gente fica nessa torcida, né, para que isso aconteça, já que é uma decisão dele, né? E que ele faça um grande trabalho, que dê tudo certo, né? Eu acredito que realmente ele possa fazer isso, né? Quer dizer, é o que a Júlia estava falando. Não consegue nada sozinho, né? Quer dizer, você tem que ter uma estrutura por trás. Existe essa diferença hoje de uma empresa, né, que detém todo esse poder, né, em relação ao futebol do Vasco. Mas eu acho também que a experiência dele, né, a capacidade dele, ele pode contribuir muito, né, nesse sentido. Vamos trazer para um exemplo, assim, rápido, assim, para a gente tentar elucidar a questão, assim. Se o Pedro já estivesse dentro do Vasco, eu acho que na formação da equipe no ano passado, né, final do ano passado, eu acho que muita coisa seria diferente. Aí que está, esse detalhe. E a SAF também tem que entender isso. Porque você tem ali, né, um cara aliado. Claro que você tem na SAF, uma empresa que também tem o seu interesse financeiro. Mas, pô, nada melhor que você ter interesse financeiro se você tem qualidade. Se você tem um bom produto para você, né, poder negociar, poder, né, fazer dinheiro, né, digamos assim, resumindo, né. Então, acho que, nesse sentido, o Pedro tem muito a acrescentar, entendeu? Eu acho que tem tudo para dar certo essa gestão, né, que ele possa vir a exercer dentro do Vasco. Eu acho que o Pedro tem muito a acrescentar, né, que ele possa vir a exercer dentro do Vasco. Obrigado.